Ó, gente, outra história que deu o que falar também nesse ano novo, que serviu de entretenimento pra todas as pessoas, foi o Cruzeiro de Neymar. Ah, que maravilha. E aí, gente, vários comentários de comida ruim, né, de que o Neymar quase não aparecia. Alagado, né, de arrastão. Alagado, enfim, várias notícias, mas também teve, sei lá, teve o lado bom, que a gente vai contar já pra vocês, mas teve muita treta também, teve até roubo de joias, Val, dentro desse Cruzeiro. Gente, o que é isso, né? Você imagina que num Cruzeiro como esse, com convidados, com artistas, com famosos, você não vai ter, todo mundo ficou sem entender o que é que de fato tava ali acontecendo, porque alguns MCs, alguns convidados do Neymar pra esse Cruzeiro começaram a colocar nas redes sociais que joias milionárias estavam sumindo das suas cabines, né? O MC Daniel, que apareceu agora há pouco, disse que um cordão dele, avaliado em mais de 100 mil reais, havia sumido. Logo na sequência, o MC Rian também colocou nas suas redes sociais e a própria MC Drica também afirmou que suas joias, anéis, haviam sumido. E aí começou a se especular um possível criminoso entre os convidados de Neymar. O que é que de fato tava acontecendo ali pra acontecer esses arrastões dentro das cabines dos convidados? Inicialmente começou a suspeitar-se de que poderia ser uma possível marketing por parte dos cantores que iriam anunciar um feat, uma música, um trabalho novo nesse sentido. Mas logo na sequência, né? Depois de um tempo em que eles haviam publicado e gerou-se toda essa especulação, foram veiculados alguns posts na internet, veio então a revelação do que de fato aconteceu. O que que acontece? Era uma ação, de fato, publicitária, mas da Netflix, que havia aproveitado ali a presença de alguns convidados famosos pra anunciar uma nova produção que estreou aí no serviço de streaming, que é referente ao mesmo criador, os mesmos diretores de La Casa de Papel, agora tem uma nova produção na Netflix disponível que traz, né? Que é Berlim, que traz ali consigo alguns de... O mesmo enredo, né? Também de um assalto, de um roubo bem planejado. E aí quiseram fazer essa analogia entre esses roubos com esse caso, né? E aí, na sequência, publicaram a foto do próprio Neymar com todas as joias dos MCs, né? Com o cordão do MC Daniel, com os anéis da MC Drica, pra fazer essa ação publicitária, digamos assim. Gente, é muito curiosa. E acabou pegando um pouco... É aquela velha história, né? Ai, não gostei, não. Tem gente que tem valor, tem gente que tem preço, né? Isso. Eu achei totalmente desnecessário. Nossa, gostei. Eu vou... Vai, Ítalo, João, essa frase. Tem pessoas que têm valor, já outras têm preço, né? Olha. Tá expondo. Vai que Deus o livro tivesse alguém antes de ser acusado? Justamente. É um perigo, né? Ah, não. Que perigo, viu? Foi, ó. Val, e...